É a voz do Escolar, referência incontornável da música portuguesa, com 5 álbuns de originais e editados, o CD duplo ao vivo e vários prémios acumulados ao longo de 12 anos de carreira. Falamos de Manuela Azevedo, licenciada em Direito pela Universidade de Coimbra, pianista, mas principalmente conhecida do grande público por dar voz a temas como o Super de Coração, Dançar na Corda Bamba ou Tirateima, este último do mais recente álbum editado em outubro de 2007. Com exceção do aparelho de música, que é muito usado lá em casa, Manuela Azevedo diz ter hábitos conscientes no que toca ao consumo de energia e acredita que os pequenos gestos podem mesmo ajudar a salvar o planeta. Me preocupa muito, nos últimos 10, 15 anos talvez comecei a ficar alerta com todos os avisos acerca do aquecimento global, acerca dos impactos da poluição. Quando era miúda, com 4 anos, 5 anos, banhava-me no Rio Ave. Era uma água cristalina, maravilhosa, cheia de peixinhos, com uma roda de moinho a girar e tudo, uma coisa assim, um cenário romântico. E passado poucos anos, quando era adolescente, era impossível tomar banho no Rio Ave. A água era negra ou verde, dependia da cor da moda. Essas foram preocupações que só comecei até quando tornei assim eu a pagar as contas e eu a cuidar da casa. Cuidar de desligar os aparelhos, não os deixar mesmo em stand-by. A única exceção é o aparelho de música lá em casa, porque muitas vezes esqueci de em stand-by, porque é muito usado. Desligar as luzes, não deixar luzes desnecessariamente acesas, essas coisas todas. Além disso, tive a ocasião de fazer obras e aproveitei para pôr painéis solares, para aquecimento de água. Optamos também por uma solução de aquecimento da casa com os acumuladores, que não só permite poupar energia, poupar na fatura com um contador bi-horário. É um aquecimento mais lento, demora alguns dias a casa a ficar na temperatura certa, mas depois mantém-se assim durante o inverno todo, com uma grande poupança de gastos de energia elétrica. Mas tivemos esse cuidado ao comprar os eletrodomésticos, que eles tivessem um bom comportamento energético. Temos o frigorífico, temos uma arca, comprámos-los daquela gama, uma gama que não é a mais cara, mas que em termos de consumo energético tem um comportamento mais interessante. A televisão faço o possível por desligá-la quando não a uso, não a deixar no stand-by e de não ter o televisor sempre ligado, tipo ruído e imagem de fundo na casa. Isso é mais música de fundo. Quando vou ao frigorífico, abrir, tirar tudo o que preciso e fechar, para não estar a abrir e fechar, abrir e fechar, deixar a porta aberta, olhar assim. Isso é das coisas que resmungo sempre muito com a Nara, com a minha filha. Fazemos o possível em casa para as usarem à noite, porque temos o sistema bi-horário em casa. E também usá-las sempre cheias, nem que isso implique às vezes ficar à louça lá, assim, a esperar duas ou três refeições para encher, porque também não temos um agregado familiar muito numeroso. Lâmpadas é que ainda é o nosso pecado por resolver. Temos alguns pontos da casa que já têm lâmpadas de baixo consumo, mas há muitos em que ainda não temos isso. Porque ainda não há lâmpadas de baixo consumo com uma luz agradável. É uma coisa que se devia investir. Porque isso também é importante, estar a ler com uma luz que seja simpática para os olhos. E as lâmpadas que existem no mercado ainda têm aquela qualidade da luz branca, fluorescente, muito agressiva. Mas, em alguns pontos, na cozinha, por exemplo, na lavandaria, temos lâmpadas de baixo consumo. Fizemos isso, porque como fizemos obras em casa, tivemos o cuidado, ao comprar as novas janelas, a tê-las já com isolamento térmico. São claros, que é para podermos ter mais luz natural e aproveitar mais o que a luz natural traz. Fazemos, sim. Mas há alguns resíduos orgânicos que nós fazemos em casa, restos de comida e coisas assim, que eu ponho no lixo e inscrevi-me, entretanto, na junta de freguesia, para aprender a fazer um compostão. Bom, como eu não tenho carta de condução, eu sou daquelas pessoas que usa e abusa dos transportes públicos. E gosto muito. Mas, no nosso trabalho, usamos muito automóvel, automóvel e carrinhas monovolumes e tal. Portanto, é muito difícil, no país que temos, apesar de tudo, para chegar a determinados pontos, usar transportes públicos. O metro no Porto foi uma grande melhoria em termos de ligações na cidade. Ainda há alguns pontos da cidade que estão difíceis de ligar. E, principalmente, a rede de transportes públicos na cidade. Há corredores de buses que funcionem. Acho que também se podia optar por limitar, por ter políticas limitadoras de trânsito automóvel dentro das cidades. No Porto, por exemplo, acho que a cidade ganhava muito, se houvesse esse tipo de medidas. E ainda falta fazer muito, nesse sentido. Não, acho que devia haver mais. Devia ser uma coisa, se calhar, mais presente, por exemplo, nos noticiários do que o futebol é. Para as pessoas terem coisas mais úteis, é que pensar. Que não seja só o resumo da jornada e a antecipação da jornada seguinte e por aí. A importância de termos a consciência de que somos todos responsáveis por um planeta que é nosso. E que, com pequenos gestos de toda a gente, podemos fazer alguma diferença. A importância de termos a consciência de que somos todos responsáveis por um planeta que é nosso.